Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Então eu quero ouvir de vocês, família Primeira batalha da noite Guerra e Peter vs W e Cronos Eu quero ver, eu quero ver Sanker! Boa noite, batalha da igreja! Vai! Vão! 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 Aê! Aê! Aqui não se trata de o melhor ou o pior Cê sabe que um fez vão retornar o pó Sabe por que na rima, mamba, vocês tão só É duas peças que eu derrubo hoje e efeito dominó Efeito dominó, mas não tem treta A favela virando um efeito borboleta Cê precisa entender, mas não se meta Não existe efeito, existe ser poeta Não acumulam, mas é a borboleta É os melhores voando, sai do casulo Isso aqui é só criar uma asa Saindo do casulo e com a coroa eu gritei que eu entrei numa casa Saiu do casulo e demorou Em vez de evolução você só se atrasou E é burro se cê sabe que esse é o processo Cês vê que entra no casulo e quando sai é retrocesso Eu saí do casulo e cê sabe nocivante Com a minha matamorfose, pensamento ambulante Sabe que agora tá sendo CT na baque Cromos ensinando a aula de ataque Ambulante mano, no caminho Você é aeronave, se perdeu que a minha nave Deu jetinho, por isso que agora Você não elimina quando eu pego o mic O meu efeito é torcida É voando de norte a sul E quando chega no céu grita pra Deus Toca Raul, aê Cê sabe o que é isso, isso é matamorfose Cês já ousam, cês morrem, culpa se rose É ambulante, é ambulância, por isso cê passa mal E é por isso sabe que você é a buçal Sou ambulante, pago minhas, conto e o animal Se um dia eu for pro céu faço feat com o Charlie Brown Oh my God, começamos como família? Vamos que vamos hein, por hora de rima Barulho para um W, Cronos Gary Peter 1 a 0, Gary Peter Terminou, começa Agora tem mic, vai, vamos que vemos Desculpa aí, família Geral, geral Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mano, quero ver se politizar Já que sua mente tá tão fútil Na verdade eu acho que esse cara Mano, nunca sabe interpretar Quanto inverso, nem sei Sabe que agora, mano, você tá na trauma Eu tô quase oitavo, pois eu não rimo com a mente Mano, quando abrir minha boca eu tô rimando com a minha alma Tá ligado, mano, que inverso rima com a sua alma Impressão de sua alma Não vale nada, mano, porque é anjo elevado Tá ligado, mano, que eu fio na gatida Sabe que agora, meu mano, você tá nas condutas Você fala que é Charlie Brown, aqui não tem glória Só são dias de luta Cês se fudeu com o que eu falo mesmo Sabe, meu mano, não tem respeito Charlie Brown não sou seu azul Porque cê tem o que bota preto Mano, você que precisa entender a parada Por isso, cê sabe, não é caô Claro, minha alma já foi levada E tem elevada pelo superior Esse é o cinza Pois nós estamos em São Paulo Não é terra onde eu me calo Eu faço o que eu posso Às vezes minha alma delira Bem-vindo a terra onde a gente enxerga o ar Só que a gente respira Eu tô enxergaram tudo bem Sabe que agora é melania A minha descança, cara, essa bitch Eu enxergo o ar, tudo bem Só que minha mente, ela não pira Realmente, mano, levaram a minha alma É 027, acho que tá ficando de poesia Esse cara, mano, é impotente É um processo Você tá enxergando logo que respira Sabe que nessa parada esse cara é fraco Meu mano, agora eu já sou verdadeiro Esse cara trouxe o verso de poesia Fudeu que eu já trouxe um sarau inteiro Tá ligado pra todos os jogadores Entende, mano, o que você pede pra mim Tá ligado, mano, que você é muito fraco Tá ligado que nessa vida você não entra no caminho Chega o ar que respira, mano Por isso cê sabe que eu mando bem Na terra onde MCs Enxerga um hype que eles não tem Mano, por isso não te ama, entende Sabe, agora é na minha vez Mano, cê sabe, não é sucesso Fala o desforço que a gente fez Enxerga o ar e a vida Você é uma de vagabundo Cê sabe que eu vim da Amazônia Respeita que eu sou o pulmão desse mundo Ai, não é sua boca Não adianta que eu vou te explicar Se você quer ir lá para o W O W que chega para o Tafassá TENCERO! 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 É os dois É os dois É os dois Todo mundo tá rimando bem Então vocês merecem Oi? Para o Inter W Cronos começa a terceiro round É cabuloso Quem quer ver terceiro round O louco grita SINGUE! 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 A pomba! Cadê a pomba? A pomba! Ataca! Se você jamais se a cultura Com a ontem toda cultura Gra Italiana RIPER! RIPER! Se você jamais se a cultura Com a ontem toda cultura Drida RIPER! RIPER! Hop O assunto é até a Amazônia Cês sabe que você tem essência Mais eu trouxe sua colônia Sabe por que, meu mano, agora tô no releto Os seus versos não plantam na sua mente, é desmatamento Não é o desmatamento Só que outra coisa, mano, o contrário nesse momento O mais engraçado é que é uma panguante Acontece todo dia a vários anos Por que que eu só manifestar nesse instante? O problema é seu, me atura Queimaram minha floresta Mas ninguém vai queimar a minha cultura Ah, quero só entender E não adianta, Bolsonaro, ser o próximo Eu vou queimar você Por isso aqui, mano, você não me atura Eu vim pra fazer rima, colocar estampa na minha queimadura Você que não entende, o que eu faço crescer O que você desgata, a guerra vai florescer Ela é queimadura, mano, eu já trouxe um sarau Se você é queimadura, eu sou seu terceiro grau Você sabe que agora, meu mano, é sem calor Falaram do Bolsonaro aqui a bolsa de cocô Sabe que agora eu desespero E esse cara, mano, sabe que eu faço errepio Não queimou a Amazônia, tô queimando o teu neurônio E você, eu queimo gelo usando o meu coração frio E o problema é seu Pois agora a mente de um giga tá batendo Em qualquer mente de um que era Sabe por que que é isso? Isso é original E eu vou queimar literalmente, né? Facadinha dos veras Ah, eu não falo de Bolsonaro, né? Se curta Porque eu sei que mano e demônio me escuta Não falo de Bolsonaro aqui no microfone Porque o Michael Sagrado Eu não falo qualquer nome Palmas pra essa batalha Eu, pai amado Só uma notícia boa aí pros MCs Novidade aí, mano Porque tem MC pra caralho aqui hoje Mas quer valorizar isso Vai ser dupla sorteada Tá ligado? Então muita gente vai batalhar hoje Tá ligado? Dupla sorteada Demorou? Vamos lá Quem comer Por ordem de rima, hein, familiar Barulho para W e Cronos Peter e Guerra W e Cronos Próxima fase Não, peraí É isso mesmo Próxima fase Palmas aí pro Peter e pra Guerra